Olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho Olha pra mim, olha o brilho, olha o brilho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos a mais um... ASMR. E bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer o ASMR de pertinho, de pertinho, de pertinho, de pertinho. Aqui nas suas orelhas, nas suas orelhas, nas suas orelhas... E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like. Se você é novo aqui, se inscreve no botão vermelho aí Se inscreve no canal E é isso, gente Espero que vocês gostem Hoje a gente vai usar também Esse pirulito, né O famoso pirulito Que é esse ponte da boca Pirulito que é esse ponte da boca Pra fazer aqui Os olhos de boca com explosões Explosões, explosões 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 Pra arrepiar você Arrepiar, vou fazer um pouco de naudível Então hoje eu vou ter tudo de boca Só de boca e naudível Explosão na boca e tudo mais Pessoal, desculpe a baixa frequência Desculpa Vou pedir desculpa pela baixa frequência E pedir desculpa por sempre Tá pedindo desculpa pela baixa frequência Ultimamente Mas vocês sabem que a gente gostava de mudança E finalmente eu posso falar pra vocês Que acabou Acabou Ainda falta fazer algumas coisinhas na casa Mas eu já tô lá Já tô dormindo lá Já faz uma semana mais ou menos E finalmente esse estúdio Eu não estou mais num corredor Gente, agora eu tenho um quartinho Pra gravar vídeo Em breve eu faço tour Em breve eu faço tour aqui no canal Pra vocês e tudo mais Da casa já saiu tour Podem ver aí no canal Ela basicamente tá do mesmo jeito Do último tour Eu só levei minhas coisas nessa cama E etc Esperar ter mais coisas na casa Eu tô quase faltando nada nela Pra eu fazer o tour final Pela casa morando nela Porque vocês sabem que eu fiz vários Durante a obra Mas falta Faltar o agora Morando né Só que eu não vou fazer ainda Porque eu ainda tô naquela fase Gente de Ah, tem que comprar Geladeira Comprar forno E aí eu tô comprando aos poucos né Porque não tem verba Pra comprar tudo de uma vez Então vou esperar Já ter a geladeira Já ter um forno Já ter Não faltar muita coisa Pra eu fazer o tour final Ainda falta também Coisa de decoração Eu quero colocar uns espelhos Pela casa Então eu quero colocar Mais essas coisas Porque se eu fizer um tour Agora pela casa Vai tá basicamente Do mesmo jeito Do último tour Que eu fiz pra vocês A diferença é que eu já tô Morando lá Mas tá basicamente A mesma coisa Então eu vou esperar Tá decoração e tudo mais E eletrodomésticos Que falta comprar Quase tudo 100% Aí eu faço o tour final Morando na casa E um tour aqui pelo estúdio Eu vou organizar ele também Que ainda tá uma bagunça Eu só trouxe tudo pra cá Mas ainda tem que arrumar E aí eu vou esperar também Tá arrumadinho Pra fazer um tour Aqui em ASMR Pelo meu novo estúdio de ASMR E agora a gente não tá mais improvisado Então eu quero voltar A fazer vídeos Que eu fazia antigamente ASMR você escolhe Mais roleplays Isso que tava difícil De fazer lá Por falta de espaço Agora que eu tenho Esse vídeo é de pertinho Esse vídeo é de pertinho Mas eu tenho mais espaço agora Esse vídeo vocês não conseguem ver Porque é de pertinho Mas enfim É isso gente Agora chega de blá 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 Vocês já entenderam né Então bora pro vídeo Vocês já entenderam né E agora pela última vez Eu vou pedir desculpa Pela falta de frequência Porque agora sim Eu já tenho um estúdio aqui Então agora sim vai ter vídeo Nesse canal Escuta o que eu tô falando Gente agora vai ter vídeo Nesse canal hein Vai ter vídeo E aí E mei ato pra esse vídeo Mei ato pra esse vídeo Prefizem mais ASMH Bridge Três mil likes Três mil likes Três mil likes E não Deixa like Deixa like Deixa like Deixa like Como a dobro Deixe-lake-deixe-lake-deixe-lake, um dobro Você está com muito insônio Tá? Vou comer esse insolvo Agora agora vou comer esse insolvo E eu vou pegar aqui insolvo Vamos fazer isso insolvo Eu vou pegar o insolvo PegaOM 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 Delícia delícia PegaOM Pegaoto Pegaom Tchau! É muito bom! O que é isso? E aí Eu vou te dar um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Tchau, tchau. Olha cana Olha Olha para minha mão Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, olha pra mim 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 O que é isso? E aí E aí O que é isso? Coz 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 coz.. Coz 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 coz. No, ele fosse o liqueço, ele fosse o liqueço. Ele era tão divertido .. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like, mandar um vídeo pra um amigo assistir Manda lá pro seu amigo no Whatsapp Compartilha esse vídeo lá Tem um compartilhar, uma setinha assim ali embaixo É o compartilhar, compartilhe ele Manda pro seu amigo, vai lá assistir esse e-mail aí Que eu tenho certeza que você vai arrepiar ou vai dormir E manda ele se inscrever no canal pra gente chegar em 1 milhão de inscritos Manda pros amigos e manda eles se inscreverem Obrigado gente, espero que vocês tenham gostado E agora vai ter muito vídeo nesse canal aqui Então se inscreve e ativa o sininho de notificações E vem todo dia aqui à noite dormir no canal que vai ter vídeo pra vocês Beijão, beijão, beijão E obrigado por estarem sempre comigo Apesar de eu falhar com vocês várias vezes Agora é pra valer E eu espero que vocês estejam comigo também E vem um projetinho novo por aí Vocês vão amar, 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 amar Que eu até limitar de volta Um beijão gente, um beijão Obrigado mesmo, eu tô muito feliz E espero que vocês tenham gostado E me apoiem, continuem me apoiando E obrigado por apoiarem sempre Um beijão, um beijão Amo vocês gente E até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau